Já voltei aqui para a estrada principal de asfalto onde eu entrei e já que não tem opção vamos por asfalto mesmo não foi por falta de tentar cheguei aqui no no ponto de carimbo de santos dumont nesse posto aqui ó bem na rodovia chama panquecão vamos ver se tem né que está escrito no pdf lá e só aqui no pachecão em santos dumont carimbo passaporte é sentido antônio carlos santos dumont antonio carlos são 52 quilômetros 48 por terra novamente a missão é procurar procurar a entrada da estrada real e já avistei o marco aqui ó e dá um jeito de entrar ali e parar aqui na beirinha e agora é pra cá né É, meu Mais uma rebimboca, será? A gente tem uma fita aqui ainda E aqui também parece que não passa carro E essa distância aqui é de 50 km E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nessa situação aqui, aí chega lá no 30 tem uma árvore caída. É... Infelizmente eu não vou encarar não. Esqueci de zerar aqui quando eu abasteci. Eu não vou encarar... É muita quilometragem no meio desse mato sem indicação nenhuma. E ali no mar que eu tinha uma faixa, vocês viram? Acho que de não... Pra não ultrapassar... Vou mostrar ali pra vocês. Por isso que essa estrada Real Caminho Novo, ela não é muito... Muito comentada, não é muito feita, né? Porque tá meio abandonado o negócio aqui, ó. Mais um trecho que eu vou ter que ir pelo asfalto, infelizmente. E isso aqui tá um sabão. Eu não imaginava que o pneu fazia tanta diferença assim. Olha aí, ó. Tá vendo? Deixa eu ver que marca que é esse. 1.649. 1.649. Cheguei aqui no asfalto de novo. Em Santos Dumont. E agora eu vou seguir então pra... Antônio Carlos. Descobri o seguinte, que eu não vou passar por Antônio Carlos. Por quê? Porque eu tô aqui em Barbacena. Então... Deixa eu só ver aqui. O negócio é o seguinte. Eu tava em Santos Dumont. Antônio Carlos vinha pra cá, assim, ó. Pela estrada real de terra. Eu vim pela 040. E passei por Antônio Carlos. Cheguei em Barbacena. Agora eu teria que voltar a Antônio Carlos e voltar pra Barbacena pra continuar o trajeto da estrada real. Então eu vou continuar aqui de Barbacena pra próxima cidade, que é a Ressaquinha. Aqui, ó. Hotel Serra das Vertentes. Deixa eu pegar a caneta. Hoje é dia? 15, né? Obrigado, viu? De nada. Mais um caringo. Aqui no hotel Serra das Vertentes, em Barbacena. Ressaquinha agora, próxima. Já caí aqui na 040 de novo. Tem que procurar aqui a entrada do... Estrada real pra Ressaquinha. Tá parecendo que é aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho o marco. Estacionamento. Estacionamento. Ali, ó. Aqui na esquina, ó. Mimosa, tudo no meio da estrada. Né, Mimosa? Mais um lugar que... Que a estrada real se perde. Boa tarde. Beleza? Você sabe me dizer onde que é a entrada da estrada real pra Ressaquinha? Por terra? Lógico. Oi? Lógico. Mas por terra não tem um caminho? Você quer ir pra Ressaquinha? É. Mas pela estrada real, que eu tô fazendo ela, entendeu? Eu não quero ir por asfalto. É, onde tem aqueles marcos da estrada real. Beleza. Tirado é isso? Oi? Beleza, boa tirado é isso? Eu vim de Barbacena. Santos Dumont, Barbacena. Agora a próxima pelo mapa é Ressaquinha. É, a estrada de terra assim é cada vez. Beleza, valeu. É, foi isso aí que é isso. Valeu, obrigado. Falou. É, complication. É bom que vocês venham aí, ó. Porque você quer fazer a estrada real. Esse caminho novo, pelo menos, tá sendo uma porcaria. Vocês não vão acreditar, aquela estrada do marco que eu entrei, fez eu cair aqui em Barbacena de novo. Ó. Que bosta, meu. Tô começando aqui, ó. Estrada de terra e o marco. Pelo menos uma parte, né? Uma parte pela estrada real. Boa estrada. Cheguei em Ressaquinha, que não tem nem cidade. Deve ser ali na frente, ó. Agora eu vou pra Carandai, 30 quilômetros de terra. E vamos começar a saga de novo, atrás da estrada real. Vamos ver se eu encontro dessa vez, hein. Aqui tem um banner. Ressaquinha. Boa tarde. Tá bem? Pra ir pra Carandai pela estrada real, como que eu faço? Pela estrada de terra. Tem que... Pode subir pela BR ou passar por dentro. Pode passar por dentro aqui, ó. Vamos tentar, né? Será que é essa pirambeira aqui? Só se eu tentar subir isso aqui. Ó, quem fez esse mata-burro é metade amigo dos motociclistas e metade contra. Me saiu na estrada aqui, ó. Saí na estrada aqui, ó. Tem que atravessar essa estrada. Tem que atravessar essa estrada. Ah, o marco escondido aqui, ó. Danado! É, é isso mesmo. Passa por baixo da estrada. Legal, hein. A areia é a terra batida. Passando aí pelas fazendas. Sem muito movimento. Essa é a parte legal. Tem que ter um pouco de paciência pra fazer esse caminho novo, viu? Porque ficar de olho aí nos danados dos marcos, ó. Quando achar, né? Quando eu fiz o caminho velho, no GPS aparecia onde estavam os marcos do caminho velho. Então eu conseguia ver, assim, aparecia um coraçãozinho verde, era onde tava o marco. Então facilitava pra chegar até a estrada, sabe? Da estrada real. Agora, como eu consegui colocar aquele... Esses marcos no GPS, eu não sei. Porque eu fucei tanto na época. E agora eu só joguei o trajeto do Wikiloc. Só que, às vezes, ele não traça exatamente na estrada. Ele fica um risco verde passando na diagonal, assim. Aí fica difícil de saber se a gente tá no caminho certo ou não. Tem que ficar sempre de olho aí nos marcos, no GPS e no bom senso. Aqui... Ah, o marco tá aqui, ó. Já ia falar que não tinha marco. Aqui já é uma estrada que não passa carro, ó. Muita... Muito galho... No caminho. Tem uma igrejinha aqui, ó. Que bacana. Tchau. 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 Chegando aqui, Carandaí. Devagar, né? Cidadezinha assim, sempre tem criança que atravessa correndo. Parar em algum lugar aqui para programar a próxima cidade. Parei aqui em Carandaí para programar o GPS para a próxima cidade, que seria Queluzito. Então de Carandaí é Queluzito e de Queluzito para Conselheiro Lafayette. Aí aqui no informativo está escrito assim, que para quem viaja de carro é necessária atenção. As indicações do marco 1483 devido à travessia de um córrego. Ela está hoje impossibilitada pela queda de uma ponte. Há uma alternativa passando por dentro de uma propriedade particular. Aí é que tá, eu não vou arriscar entrar em propriedade particular. No caminho velho ainda dava para arriscar porque é mais movimentado, é um caminho mais tradicional. Agora esse caminho novo aqui, tá bem complicado, viu? E aqui acontece de novo. Aqui tá a estrada de asfalto que cai em Conselheiro Lafayette. De Carandaí para Queluzito é a estrada real que tá com esse problema. E de Queluzito para Conselheiro Lafayette também é outra parte da estrada real. E não tem como eu sair de asfalto e ir pra cá, entendeu? Então, mais um trecho que eu vou sair aqui de Carandaí para Conselheiro Lafayette por asfalto. Paciência. Deixa eu arrumar o mapa aqui. Ah, e outro detalhe. Em Conselheiro Lafayette não tem ponto de carimbo aos domingos. Então, eu vou tentar pegar amanhã. Acho que eu vou dormir lá hoje. Já são três horas da tarde. E amanhã eu saio, depois do café da manhã, e já pego esse primeiro carimbo. Chegando aqui em Conselheiro Lafayette. Três e meia. Então, esse é aqui, ó. Parece bacana, hein? Então, cheguei aqui em Conselheiro Lafayette. Peguei esse hotel aqui, ó. Hotel Potencial. Muito bacana, ó. Quarto grande. Limpinho. TV, tal, ventilador. Banheiro, varanda. Tem uma igrejinha ali, ó. R$ 60,00, um café da manhã. Vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like aí no vídeo. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. E até o próximo dia. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri.